Fala que eu fiz mais um vídeo, mais um duelo, agora é a vez do ratatowski, vamo lá Oh, não é uma cerveja, é um leite leite Hum, que foi aqui, um clonozão viado Montar o bicho 3 vezes, de rato eu até consigo fazer isso, vai Não, eu queria ir com o preto, meu deus Que raiva Vem com o branco, com o normalzinho Quasei um stage aqui Hum, qual a coisa que eu fiz, velho O stage que o professor ratatowski faz, pra quem não sabe é um cara que só joga de ratatowski Procura aí, na Twitch, professor ratatowski É um canal de um cara que se joga duelo só de ratatowski Não sei como tem paciência que eu jogando com 100 gods eu canso do smite as vezes, mas um cara que se joga só com 1 god Não sei como é tão complicado Tão complicado Tem que pegar aqui, mas é um local de uma doença Tem que pegar ali, porque é muita coisa estranha Kira que ele é construída Tem que pegar ali, mas tem que pegar ali Tem que pegar ali, que é um local de uma描ite Matam, matam Ai boceta, sai Minions, acabem com ele Tem a porta do espaço? Não está mostrando aqui, está chikando Agora é o segredo do status, fecha a bolota aqui, dá um points pack do caralho E o cara não vai esperar seu dano Tipo isso É que a bolota do ratatossu nível máximo, ela é muito forte Ela dá mais poder que a bota e dá corinha para ele, né? Ruxar ela é uma boa, eu acho Não precisa acreditar que tira o poder mágico do cara RUNIC SHIELD RUNIC SHIELD O status é forte, velho Tipo, se o cara não está esperando o negócio de curar nos pesos, ali ele se fode Não fode o que eu quero conseguir lutar, velho Não é, o castelo não tem a bota? Não é, o castelo não tem a bota? Não! Sai, buceta Erra o basic Virou da... Uh, deu para dar um hit Nice Ah, ele tem a dozeira ainda Peguei Ele ainda está vivo Valeu, velho Nossa senhora, mano O cara não ia para eu dar um base, velho De vez mais, mano, eu ia nele, velho Quando ele estava invadindo meu bolso Só que não tinha, mano Só acha fazer seu buff, né? Só acha O que ele pegou o porra do buff mais aqui, ó? Realmente? Mano, o Cronus é um saco, cara O boneco escroto do caralho Oh meu deus, deixa o rabo do castelo também Tô correndo ainda, meu deus do céu Tá bom Pegou o meu blue, o blue dele e o red Vai tomar no cu Vai tomar no chato, velho Vai tomar no cu Olha esse misto correndo, velho É muito rápido, cara É melhor que nem tem os anéis ainda E eu não consigo usar a sessão nele Vai tomar no cu Pegar o Tarno essa buceta aqui Eu sei que ele vai tomar no cu Pegar o Tarno essa buceta aqui 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 Eu tenho que fazer ataque speed para acompanhar ele, velho, porque eu nunca vou conseguir grudar nele só com skill Eu tô errando nesse stun, velho, eu tô tomando o call Eu errei o stun de novo, velho, vai tomar meu cu Isso aqui é só engode ou inimigos? Inimigos Eu errei o stun de novo, vai tomar meu cu Eu ainda estou alvorei A tua torre do meio está sendo atacado Vem de volta Gassama nem bichinho arrombado Nossa senhora Vou pegar nível 11 já Ué? Peguei o buff finalmente Ele não ganha anti-brace de mim não, é do late game Só que eu não tenho anti-healing ainda pro bracer dele pra Brancrofts Mano, eu não sabia que o buff já tinha nascido, velho, é porra do red É o que eu tinha que jogar Mas eu não consegui pegar essa merda de negócio não Só dá mesmo à toa, se eu corno manso Não consegui pegar essa merda de negócio não Ele custou a minha ult, WTF? Mano, ele cancelou minha ult com a porra do estombeiro do Attacker Não entendi nada agora Tipo, fez animação, fez barulhinho e não subiu Acho que ele ouviu também que recuou na hora que começou, tá? Vou fazer o meu... Vou atirar ele agora O Attacker é pra grudar nele e começar a bater sem parar Não sei se a jogada dá certo, mas vai ter que ser Enquanto é muito chato, tem duas vidas É muito insuportável enfrentar isso Fãnço ficou com a porra Fãnço ficou com sua Fãnço ficou boa Fãnço ficou boa Fãnço... TAM TARÁ! TAM TARÁ! Posso levar aquela porra, esse pá? Katana, é quanto? 1.600, né? 1.500, já posso fechar Ah, essa jogada, tipo assim, cara não anda nisso nele, não adianta que ele pode ficar a dois deles recorrendo igual um jato oaa oh, te ario semänger Ah, você não ta fazendo essa peranha! Você não esta fazendo essa peranha! Você não ta fazendo essa peranha, você não ta fazendo essa peranha! Você olha esse aqui, filho, você vai morrer muito rápido... agora com esse agricultor Ou não! É brincadeira desculpa, é apenas um... um taunt Mano, que porra é essa? Mano, esse jogo é muito bizarro, mano! Cararéz, arrume seu jogo, por favor! Muito obrigado de nada! What the fuck, mano? Que coisa mais tosca do universo? Eu, hein? Isso foi muito estranho, velho! Ah, não é só isso não, meu filho! Você não vai bater na minha torre lá! Não vai bater na minha torre! Olha o slow do cacete aquele filho de ativo! Meu Deus, que bicho rápido do caralho, velho! Manda palmeio pra mim ainda, filho da puta! Usou o braço dele pelo menos, tá mais... Ah! Eu ainda estou sozinha! Hum... Find your secrets! Se eu fizer o que eu tô pensando que você vai fazer, você vai morrer! Acho que na pau! De acordo. De acordo. Não... Mano, o Kose é muito chato, velho, o bicho rápido do cacete Acho que quando ele ativa dois dele, ele vai embora pro espaço Crouch, era quanto? Eu posso fechar Vou fazer uma de segunda defesa, velho, de próxima Festilência ou Ganges Guards Aí vem o chinelo, lembrar disso Agora a gente corre, porque o bicho vai testar corno de puto Socorro, tem um monstro atrás de mim Ah, nessa eu te dedei muito escrota, viado, o cara fica full life muito rápido Tipo, e não é cura, ele simplesmente volta no tempo, então antes de ele não aplica Your middle tower has been destroyed Ops Deve ativa dele por nada, meu, só minha ult, tá tranquilo pra caralho Mano, se tivesse espaço, eu teria bandido o Kronos, eu acho Quando eu tô de igual de melee, é tão chato quanto o Kronos possui Tidão Ale atrapie Your team has destroyed a middle enemy Tidão Ah, eu devia ter usado só um ativo, mano, devia ter usado os dois trouxas agora Não sei se isso aqui é uma boa, fazer outra defesa, eu vou fazer mais dano, cara Agora eu estou com zero de cooldown nessa build Vamos trocar esse Ronic por alguma outra coisa E agora, o que eu estou com GG? Um cara que volta no tempo, tem o Bracer, tem o Bancroft, tem o Titan para atacar E, se ele errar o interesting dele, eu consigo fazer isso com o Titan dele O que é que é? Ele está vivo, ele está vivo, Ratatouz girl Caralho, os S4503 Se eu tivesse Beats, eu dava uma win àquele Titan, só que eu não tenho Beats Então eu vou ser bem compado por isso Eu dei 2k no Titan, o Titan deu 1k5 em mim Quando tiver Beats eu posso entrar no Cretitão, eu acho. Só com Beats também. Ele tem um Ard aqui. Já foi o outro dele de graça. Bate o palmeio aí, filho da puta. Didi, se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, até o próximo vídeo. Falou, não, esse vídeo já faltou. Eu achei meio chato jogar de rato. Sei lá, duelo eu não gosto dele, gosto dele na conquista. Até o próximo vídeo. Falou, é nóis.